Olá, você que acompanha o canal, agora eu vim aqui trazer para vocês a lista de trabalho que vai ser feito coletivo aqui no canal. Então a gente vai ter aqui o ritual aqui no cemitério, que vai ser entregue dia 28 do 6, tá bom? Ritual no cemitério, o último do ano. Agora vai ser o último mesmo, que eu vou entrar uma vez só no cemitério para poder entregar todos os rituais de uma vez. Então a gente vai ter lá no cemitério o ritual com o enxu da morte. Você que acompanha o nosso canal desde o começo, tem vídeo de eu lá no cemitério, abrindo a cova, fazendo o ritual com o enxu da morte. Então vocês podem procurar aqui no canal, que tem ritual com o enxu da morte, tá bom? Então vocês procuram, você vai ver o trabalho que é feito. Eu parei de postar vídeo, tá? Que eu fazia no cemitério ou aqui no terreiro mesmo, no YouTube, por causa das pessoas que depois ficavam xingando, tá? Por isso que eu parei de postar vídeo do trabalho que eu fazia. Mas o trabalho que são feitos, a gente, são gravados e mostrados para a cliente, tá? Então para quem aí quer participar do ritual de destruição com o enxu da morte, para você aí ver, tá? Tem foto aí também, a Sara fez um vidinho mostrando as fotos que foi feito lá no cemitério. Tem um vídeo que foi gravado lá, que também tá aqui no canal. Então vocês procuram esse ritual. Então no dia 28 do 6 a gente vai ter lá no cemitério, ritual de destruição com o enxu da morte, tá? Ele é individual, cada um vai ter o seu. O ritual do toicinho, que ele é individual, ele é destruição do toicinho. Que também ele era para ser entregue em janeiro. Teve três pessoas que participaram desse ritual, tá bom? E ele não foi entregue. E eu vou entregar ele dia 28 do 6. Então quem quiser participar dele, dá tempo. E a gente tem o saquinho da destruição, tá? Que são cinco nomes para você colocar nesse saquinho. E aí esse saquinho ia ser entregue no começo do ano também, acho. Acho que assim no começo do ano, ou foi o ano passado. Aí eu ia entrar no cemitério, depois não deu certo, depois eu fiquei doente. Depois não deu para vir entrar. Então agora, tá? Eu vou entrar dia 28 do 6 e já vou entregar tudo. Que vai ser o último do ano, porque esse ano não vou mais no cemitério, tá? Então o saquinho da destruição, quem quiser participar, vai ter que aproveitar e participar já. Porque não vai ter mais. E também o ritual de separação no cemitério, tá? A gente liberou um de separação no cemitério, para quem estava pedindo, os rituais de separação no cemitério, tá? Então no cemitério a gente vai ter no dia 28, o ritual de destruição com o estudo da morte, o ritual de destruição no toicinho, o saquinho da destruição e o ritual de separação no cemitério, tá? Para participar todos esses rituais no cemitério, que vai ser dia 28 do 6. Então quem se interessar em algum desses trabalhos, você vai entrar em contato no 14997103608, tá bom? Para participar desses rituais no cemitério. Então lembrando, tá? Todos esses rituais no cemitério serão feitos dia 28 do 6. Então quem quer um ritual, vem ter em contato no 14997103608 para participar do ritual de destruição no cemitério com o enxudo da morte. Ritual de destruição no toicinho, saquinho da destruição ou ritual de separação no cemitério, tá? Entre em contato no WhatsApp e peça mais informação sobre esses rituais, tá? No 14997103608.